Em 2018, o Lula inventou que era candidato, sabendo que não podia ser. E quando, finalmente, 20 dias, poucos dias antes da eleição, ele não pôde ser, que era uma mentira absolutamente desonesta, ele lançou o Haddad, que tinha acabado de perder a reeleição em São Paulo, para nulos e brancos, no primeiro turno. O Lula sabia o que estava fazendo, e eu ganhava todas as pesquisas. Na mesma noite, ali ainda, antes de acabar a apuração, eu me declarei contra o Bolsonaro, fui para Brasília, participei da reunião da Executiva Nacional do PDT, declaramos o apoio crítico ao Haddad, e simplesmente exerci um direito meu de não participar do comício, ou de palanques e tal, porque eu estou aqui lutando há 10 anos, é a quarta vez que eu sou candidato. Será que para mim só resta o direito, sabe, de apoiar gente que eu considero desonesta, incompetente, sabe, sem escrúpulo, o Lula não aprendeu nada, o Lula está agarrado com o Renan Calheira, o Lula acertou-se com o Geddel Vieira Lima, lá na Bahia, agora, o Lula está agarrado com o Eunício Oliveira, quem já tinha dado um bilhão de reais de contrato sem licitação na Petrobras, tudo ladrão, e eu sou obrigado a engolir isso em nome de quê? Eu não sou um burguês à toa, eu estou preocupado com o meu país. O senhor vai até o fim com a candidatura? Eu vou até o fim? Eu vou ganhar a eleição. Anote aí o que eu estou dizendo para você. O Jacques Wagner esteve entre aqueles que queria pagar esse preço. O Jacques Wagner fez o seguinte cálculo, a pior coisa que pode acontecer é ganhar a extrema-direita. Então, é chegada a hora de o PT não ter a primazia de uma aliança de esquerda e ceder o espaço para um aliado tradicional nosso, que vem desde lá de 2003. E os setores... Veja, eu estou sempre pensando no próprio partido, tá? Os setores menos lúcidos do PT não perceberam isso. O Lula se alinhou com esses setores, não só não se fez aliança, como ele tirou o PSB do Ciro. E ajudou a tirar partido do Centrão também do Ciro. Ele alega que o senhor aqui da prisão controlou todo o processo... Ele não alega nada. Você não pode, você não pode querer que o jogador do São Paulo vá ajudar o time do São Paulo a ganhar do São Paulo. Você não quer que o Gabigol do Flamengo vá marcar gol contra o Flamengo porque está jogando com o meu Vasco da Gama. Não, não é assim. O Ciro Gomes era candidato, o PT tinha candidato e tinha algumas alianças em disputa. O PT não podia falar, olha, gente, nós não queremos você e vai todo mundo nos ver. Mas o PT foi procurar fazer as alianças. E fez as alianças. Ou seja, quando o Ciro Gomes era o único que derrotaria o Bolsonaro, o Lula fez de tudo para não deixar o crescimento e as alianças do Ciro acontecer. Ele não estava nem a se o Bolsonaro iria vencer ou não. Eu queria olhar um pouquinho para trás para a gente fazer a reflexão do presente. Em 2018, houve conversas do senhor diante do fortalecimento da candidatura de Bolsonaro, conversas com o PT, que tratavam de um eventual apoio do senhor, vice de Lula, depois Haddad, vice do senhor, enfim. Acabou, na época, não havendo essa convergência. O maior símbolo, talvez, dessa falta de convergência pode ter sido a viagem do senhor a Paris no segundo turno da eleição. O que essa falta de convergência lá atrás, candidato, explica a situação em que estamos hoje? Primeiro, é preciso esclarecer ao povo brasileiro que isso é uma mentira do Lula. Eu estava aqui no segundo turno, tenho um documento disso, tenho o meu papelzinho de recibo e votei no Haddad. Olha aí, para quem não sabe, essa é uma mentira que o Lula fez para colocar em mim a responsabilidade dele, que produziu o Bolsonaro. Ou você acha que 70% do povo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, votaram no Bolsonaro, por quê? Pelo amor de Deus, vamos ter humildade para reconhecer, sabe, nos conectar com o nosso povo, para reconciliar o Brasil. Nosso povo votou magoado contra a pior crise econômica da história do Brasil, que foi produzida pelo PT. O Bolsonaro está agravando tudo isso, mas essa crise que está aí foi produzida pelo Lula, pelo PT e pela Dilma. Como um preço, eu conheço os números. O desemprego brasileiro fica entre 4% e 5%, historicamente. Com a Dilma foi a 12%, agora está aí, nunca mais desceu de 10%. As pessoas sabem disso. O Lula pegou o crédito no Brasil, subiu de 15% para 55% do PIB, todo mundo se sentiu confortável, criou o crédito consignado, fazendo picaretagem com o Banco Rural, entregando o cadastro do INSS. Eu vi tudo isso, a roubalheira, tudo propina. Aí o povo brasileiro foi ao crediário, se sentiu confortável. Sabe o que aconteceu hoje? 77,8% das famílias brasileiras estão no limite recorde de endividamento. 66 milhões e 600 mil brasileiros estão humilhados com o nome do SPC. Isso não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro está agravando tudo isso, muito. É uma tragédia. Mas isso armou, meu irmão brasileiro, te lembra disso, quando é que começou? Isso foi tudo, foi o Lula e o PT. Sabe promover o nacional consumismo na base de juros altos, câmbio artificialmente valorizado, ficou mais fácil você sair de São Paulo para Miami do que ir para Fortaleza, todo mundo picanha e cerveja. Ele faz essa ironia. Transferiu para os bancos 4 trilhões de reais em números redondos, enquanto transferiu para o povo pobre 330 bilhões de reais. Ele mesmo sabe disso. O Lula tem declarações dizendo que esse negócio de manufaturado, de indústria, não tem relevância porque chegou o tempo que as commodities vão valer mais. Olha, que vão valer mais do que os produtos manufaturados. É de que se trata de devastar a indústria brasileira. Muita gente pode pensar ou alegar que Ciro Gomes não apoia Lula por causa de mágoa, mas o buraco é muito mais embaixo. Ciro Gomes tem um projeto de país que se difere totalmente do projeto do PT. Tanto no modelo econômico, quanto no modelo de governança. Por isso, Ciro Gomes precisa manter sua neutralidade e se consolidar como alternativa, não à polarização, mas ao modelo econômico que é o mesmo há 26 anos. Só para a gente voltar para o assunto. Quando o senhor disse que estava aqui no segundo turno, ele se refere à viagem que o senhor fez logo após o primeiro, não que o senhor deixou de votar no segundo. Acho que é esse o ponto. Ou seja, eles fazem o que fazem comigo e com o povo brasileiro e ainda querem que eu vá fazer campanha do lado deles. Como é que eu dizendo que eles são corruptos, que eles são incompetentes, que eles destruíram o Brasil, que eles venderam o Brasil para os banqueiros, vou subir num palanque com essa gente? Então não tem convergência nesse ponto. É onde eu queria chegar. Eu acho que na eleição nós temos duas tarefas. Ninguém tem direito, a não ser o petista fanático, de duvidar da minha história. Eu tenho 41 anos de vida pública. Sabe, lá atrás, no colégio eleitoral, nós quisemos precipitar o fim da ditadura, nós fomos todos num consenso dos democratas, elegeu o Tancredo Neves, o Lula ficou contra. O Lula ficou contra, porque democracia por Lula é só quando é ele o candidato, que aliás é sempre o mesmo candidato em todas as eleições de 89 até hoje, por si ou por alguém que descaradamente se apresenta para o Brasil com a máscara dele. Então veja, quando nós fizemos a Constituinte, o Lula se recusou a assinar. Quando nós fizemos o Plano Real, o Lula ficou contra, ele e o Bolsonaro. O Lula pediu um impeachment do Itamafranco. O Lula pediu um impeachment do Fernando Henrique Cardoso e não assinou nenhum pedido de impeachment do Bolsonaro. Vocês não acham que chega, não? Eu que conheço, eu sou testemunha dessa história. Quando o Ayrton Soares e a Bete Mendes votaram no Tancredo Neves, o Lula expulsou os dois do PT, porque para o Lula o Baluf devia ter ganho a eleição para acabar de arrebentar o Brasil. E ele vinha reinar. Na eleição de 89, o único cara que perdia para o Collor, chamava-se Lula. O Covas ganhava do Collor, o Brizola ganhava do Collor. O único que perdia para o Collor foi lá, recusou-se a fazer acordo com o Covas, com o Brizola. Porque acordo para o Lula é só a gente ter que ter. O Lula está lá agarrado com o Eunício Oliveira no Ceará, fazendo a maior cisânia da nossa história recente. Não tem escrúpulo de nenhuma natureza. É o poder pelo poder e comigo eles não condam nunca mais. Anote aí com todos os S e R. Agora, isso que significa qualquer contemporaneização minha com o Bolsonaro, eu digo, me respeitem, me respeitem. Nenhum vota ao Bolsonaro. Agora, fazer campanha com essa gente, nunca mais.